Que a hora da virada chegou, oh, oh, oh O bloco da vitória está na rua Desde que o dia valhou Vem a minha gente pro nosso portão Que a hora da virada chegou Quando o povo decidiu cair na frequência Não há quem tem jeito, aguento gostando Fica sem poder, mas no fim, é tudo ok Neste canal, o prazer é gargalhar E como ativar, de maracujá A nossa vitória, vamos festejar O bloco da vitória está na rua Desde que o dia valhou Vem a minha gente pro nosso portão Que a hora da virada chegou O bloco da vitória está na rua Desde que o dia valhou Vem a minha gente pro nosso portão Que a hora da virada chegou Quando o povo decidiu cair na frequência Não há quem tem jeito, aguento gostando Fica sem poder, mas no fim, é tudo ok É chica na gravada, quarta, quarta, quarta Uma prazer é gargalhar E como ativar, de maracujá A nossa equipada, vamos festejar Acerto demais!